Tá, beleza. Primeiro dá boa noite, pessoal, aí pra quem não dei, né? E excelente feliz dia dos pais aí, tá? Antes de começar, né? Sempre enaltecendo aí esse fechamento de mercado que a gente faz todo domingo. Algumas vezes eu não consigo participar, mas a gente sempre tenta fazer todo domingo às sete e meia pra deixar as coisas alinhadas pra semana, né? Deixar tudo bem alinhado. Então, posso começar, ó Pedro? Pode sim, tá com vontade. Então já começando, vou falar um pouco do Ibovespa pra essa semana. Na semana passada, percebe-se que teve um candle de 5,91% de variação. Conseguiu romper as duas médias que estavam tanto a média de 21 como a média de 50, né? A média de 21 é essa média amarela e a média de 50 é a média branca. Conseguiu romper essas duas médias com força, tá? E indo caminhando pra essa resistência agora na LTB, né? Percebe-se que bateu uma vez, né? E agora vai tentar bater de novo nessa LTB aí. Ibovespa no semanal, tá? Então a tendência no semanal virou agora pra alta. Depois desse candle, tá? Virou pra alta e nós temos um volume financeiro grande na semana passada. O MACD pra cima já corroborando essa tendência de alta no semanal, tá? Então nas próximas semanas aí podemos ver o Ibovespa tentar buscar os 116 mil pontos, tá? Agora no período diário, né? Eu tava esperando, depois desse candle de quinta-feira, eu tava esperando um recuo. Tá? Ainda acho que vai ter um recuo aqui. Nessa média de 9, né? A média de 9 junto com a de 200, que é a verde. Ainda acho que vai ter esse recuo pra tentar chegar aos 116 mil. Percebam que o Ibovespa tá bem forte nos últimos dias. A média de 21 já tá lá, lá em colar atrás, né? Então ainda acredito que deva ter um recuo pra tentar chegar aos 116 mil, né? Então isso é bastante importante. Apesar de a tendência no diário também ser de alta, né? Bem forte nos últimos dias. Ainda acredito que vai ter um recuo pra tentar buscar os 116 mil pontos. Pode acontecer de bater lá nos 116 mil? Pode. Tá? Mas se bater lá, vai ter depois um recuo bem forte. E é o que a gente não espera, né? A gente espera primeiro um recuo pra tentar logo ultrapassar e romper esses 116 mil pontos. Tá? Olhando o índice também que eu queria trazer pra vocês aqui, que eu tô de olho... Papi, só um comentário, desculpa. Ele alcançou um topo aí agora, né, cara? Você tá mostrando. Peraí. Aqui, né, nos 112 mil. Isso, alcançou um topo. Tem uma resistência forte aí. O que você acha? Dá um 50% pra baixo aí ou não? Então, é... Então, o que acontece? Eu ainda acho que ele vai cair um pouco na M200 ali, nos 107 mil, pra tentar chegar aos 116 mil. A 200 é a verde? Qual que é? É a verde, é a 107 mil aqui. Ainda acho que ele vai bater aqui, né? Vai se misturar com a de 9, vai estar com a de 9 e depois voltar. Tá, também acho isso. É o que eu tô achando que vai fazer. É o que vai fazer. Mas, vamos ver, né? Se ele vai se comportar com essa resistência aqui. Se ele vai ter força, vai ultrapassar ela. Ela é bem forte mesmo, 112 mil aqui. Tá, então, tem que tomar cautela, né? Um pouco de cautela, mas sabemos que no semanal, né? Que é o que manda, o gráfico maior, mostra que tá indo buscar os 116 mil pontos, tá? Legal. Então, é esse gráfico que a gente vai se basear pras próximas semanas. Beleza? Eu queria mostrar agora o e-consumo. Por quê? Vemos aí na sexta-feira, muitas empresas aí do setor de varejo, né? Magalu, via varejo, crescerem substancialmente, né? A Magalu, acho que cresceu 17%, via varejo, cerca de 10%, também, por cento. É. E o e-consumo, né? Tá querendo reverter a tendência, tá? Percebam que ele ficou acima da média de 21 e pode vir buscar aqui os 3.800 pontos na próxima semana ou então nas semanas seguintes. E o que isso aí afeta, né? A gente tem empresas aí como Magalu, até acho que soma 3, apresentando entradas, tá? Mesmo que a Magalu tenha crescido 17%, ainda acho que ela tem potencial pra crescer mais nas próximas semanas. E já deixando aqui, né, uma ação aqui pra ficar de olho, que é a Magalu 3, corroborando com o e-consumo, nós temos aqui uma entradinha nela em 3,62, tá? Tentando reverter a tendência. Aqui o MACD, né, pra cima, o volume financeiro entrando também, tá? Então deve buscar ali, no mínimo, no semanal, 5,46, tá? Ainda tem espaço pra subir bastante a Magalu. É. A Magalu, apesar dela ainda estar 50% negativa no ano, cara, só esse mês, pô, que dia que é hoje, cara? Hoje é dia 14, ela já subiu 38,7% esse mês. Sim. É uma recuperação, se ela continuar com essa recuperação aí, 50% é fichinha, né? Sim, pô. E a gente vê uma entradinha nela na semana já, junto com o e-consumo, né? O e-consumo já revertendo, acima na de 21, e a Magalu ali querendo reverter a tendência, tá? A única coisa que pode atrapalhar são a barreira dos 4 reais, que tem a média de 21. Então, se ela conseguir vencer essa barreira, ela vai buscar os 5,46. Tá? Então fiquem de olho nesse ativo aí, apesar de ter crescido 17% na semana, né, na sexta-feira passada, tem espaço pra subir mais, tá? Negativo, né? Nossa, espero que ela me devolva. Vai dar bom, vai dar bom. Confia. Agora, né, agora eu vou apresentar pra vocês aqui, né, de diversos ativos. Eu lembro, eu tinha até falado com vocês, tinha até me perguntado, né, se eu tinha algum filtro, né? Eu lembro que eu tinha naquela época, quando eu tava falando, lembro, eu vejo que eu tava em 100 mil, 100 mil pontos, e eu falei, pô, cara, não tem condições de ter um filtro agora, porque tá tudo caindo. Né, você não consegue filtrar, porque não tem nada subindo. São poucas as ações, né, as entradas. Mas agora, com o Ibovespa, né, depois dessa subida aí, nós conseguimos já ter um filtro. Né, temos aqui as hot stocks. Foram os filtros que eu me baseio pra fazer as entradas. E esse filtro, ele é simplesmente acima da média de 21, né? Então, se o preço, né, tá acima da média de 21 no semanal, aí eu já ligo a alerta pra uma entrada no diário. Tá? Então, só faço entradas no diário se o preço tá em tendência de alta no semanal. Entendeu? Ele funciona como um filtro pra mim. Tá legal isso. É, legal, cara. Boa dica, viu? Pra ficar de olho. Então, aí eu já separei, né, já fiz aqui meus hot stocks, né? Naquela época eu não tinha nenhuma ação que tava nessa condição, mas agora já temos diversas ações, né? E com isso eu vou me basear nessas hot stocks pra poder falar de 5 papéis, né? Isso, de 5 papéis, meu top 5 aqui pra semana. Começando pelo Ambev 3. Por que Ambev 3, né? Vocês percebam que a Ambev 3, ela tá tentando romper, né, essa LTB aqui, tá? Esse canal de baixa. E é uma entradinha em 15,36, né? Temos a média de 200 aqui, né? A gente vai tá bem colocado com o stop abaixo da média de 200, abaixo da de 50 e, né, abaixo também do canal de baixa, tá? Então o stop tá bem colocado na Ambev 3. Uma entrada em 15,36. Perceba que também não tem nenhuma média atrapalhando o trade, tanto no semanal como no diário, tá vendo? Então é caminho livre, né, pro papel andar, entendeu? E a gente vê uma valorização ali de no mínimo 10% na Ambev 3, podendo até chegar, né, no próximo topo ali que é no... Ser um pouco, até um pouco mais... Até 17,70. Se quiser ser um pouco mais agressivo até que no último topo, 19,18. Mas isso aqui é... Talvez uma parcialzinha nesse primeiro topo aí, né? Isso, mas isso é mais um position na Ambev. Tô vendo já a médio prazo isso aqui. Beleza? Por isso que ela fica no meu top 5, né? Porque seria mais um position. A próxima é a leve 3. Deixa eu botar aqui leve 3. Lá em cima. Aqui. Pra cima. Tá baixo agora. Aí. Tá descendo muito rápido, papito. Tá muito ansioso. A leve 3 também é a entrada, né, a entrada vai ser acima da média de 50. Então se romper esses 26,04, o preço começa a ficar atrativo. Tá? E a entradinha em 25,96 com alvo em 29,88 e stop loss em 24 reais. Mas por que ela fica em quarto lugar? Devido ao volume financeiro, tá? Não tem um volume financeiro muito grande nas últimas semanas. Tá? Mas se eu perceber que tá entrando grande volume financeiro no diário, a gente faz essa entradinha na leve 3. Só pra dúvida aqui. É Magalu, Ambev e leve 3 por enquanto, né? Isso. Isso. A Magalu eu já até falei antes porque eu quis corroborar com o e-consumo ali. A leve 3, ela também não tem nenhuma média atrapalhando o trade. Tá? Caminho livre pra ela. A gente só fica esperando esse rompimento da M50 em 25,96, 26 reais ali pra gente fazer a entrada na leve 3, tá? Mas e o volume? Você considera o volume acima dessa média de 21 aí? Isso. Isso. O volume tem que ser acima da média de 21 pra... Pra você dar entrada. Isso. Pra ter uma entrada melhor. Né? Porque se você... Mesmo que você... O preço suba, né? O preço bata o preço. Mas não entra tanto volume assim, é... A variação do preço, né? Não vai ser tão boa. Entendeu? Então o trade vai acontecer, mas vai acontecer de forma devagar. Entendeu? A gente tá querendo aproveitar esse otimismo do mercado, então... Né? Quanto mais volume financeiro tiver, melhor vai ser o trade. Tá? O próximo é... Deixa eu ver no meu caderninho aqui. É... Anime 3. Anime 3. Aqui, Anime 3. Anime 3 também no semanal. É... Ela tá rompendo ainda a média de 21. Tá? Então a gente pode aproveitar, né? Esse rompimento da média de 21. Pra tentar pegar uma boa variação na Anime 3. Cerca desse de 20%. O preço tá bastante descontado. Né? Chegou até a época de Covid. Tá? Então tá bastante descontado o preço. E a gente aproveita nessa entradinha no rompimento da média de 21 períodos. Tá? Revertendo a tendência. E aproveitando esses 20%. Tá? No diário também. O único problema no diário é que tem M200 em 6,44. Tá? Que pode dificultar um pouco o trade. Você viu. No semanal, é o quarto toque que ela dá nessa média de 21 aí. Isso. Isso. Ela tá bem brigando aí nessa média. Talvez agora já seja a hora dela realmente romper. Principalmente porque você vê um volume ali que crescente ali, né? Isso. MACD também pra cima, né? Percebam também que tem até um pouco de divergência no meu MACD aqui, tá? Né? O preço caindo, né? E o MACD subindo, tá? Então a gente espera, né? Um rompimento da anime 3. Essa média de 21 a gente quer pegar só 20%, tá? Só 20% ali do... Da variação do ativo. Então é um papel que eu tô de olho, né? Esse aí tá entre os meus top 3 aí. E provavelmente, caso ativar, eu devo entrar nele. Tá? É... O único problema que eu falei é que o diário tem a M200 aqui no diário, tá? Atrapalhando um pouco em 6,44. Mas não vejo motivo pra atrapalhar tanto assim. Até porque a gente pode até... Se bater 3,6 e 44, sobe até um resquício, né? De ultrapassar um pouco a M200 e conseguir finalizar o trade. Tá? Agora... A próxima é a Zetec. Cadê a Zetec 3? Tá? Ela deve estar aqui, então. Vou criar aqui o radar papito aqui. Pra colocar esses papéis aí. A Zetec 3. No diário a gente só tem, né? Aqui atrapalhando um pouco, tá? Essa resistência. Mas... No semanal... A Zetec também se romper. M50. Caminho livre pra ela. Percebam que todos os trades ali, né? A maioria tá sendo rompimento de média. Essa daí, ela rompeu a média de 21. Se ela voltar, der uma quicada na 21 de novo. Cara, pra mim já é um sinal de entrada, né? Sim. No semanal. O único problema do semanal é a média de 50. Que tá atrapalhando o trade aqui. Mas se ela romper... Ela já tá em tendência de alta porque ela já rompeu a... M21. Tá? Então ela já se encontra no início da perna de alta aqui. Entendeu? Então... Se ela romper, né? Essa média de 50. A gente pode pegar um... Trade lindo nela aqui, né? No início da... Da primeira... Da primeira perna, né? Então... É bastante interessante quando pega esse rompimento. E você consegue lucrar bem, né? Você pode fazer até um... Uma parcial aqui e... E vender em 28.59. Né? Na M200. Tá? Então... Você pode comprar aqui na MW400 e vender aqui, né? Fazer aquele trade de médias. Entendeu? Então... Esse ativo aqui tem bastante potencial de subida. Até porque... É... O que aconteceu? A JHSF3, né? Eu tenho... Tanto ela como a Mils3... Tris3... Estão todas... Né? O índice de construção subida também está fluindo, né? Subindo bastante. Tá? Então pode ser que esse ativo esteja defasado um pouco. Né? E que agora, nessa semana, venha... A... A subir um pouco. Tá? Por isso que ele fica no meu top 2. Né? E só perde para um ativo que eu vou tentar... É... Aproveitar o otimismo que ele está. Que é a LocalWeb. Vou mostrar aqui para vocês. Que é a LocalWeb. Fica mais fácil. Esse ativo também... Ele está... Né? Ele está indo buscar a M50. No semanal. Tá? Então a tendência dele está de alta. Mas o trade que eu vou fazer é no diário. Tá? Vou querer... Vou aproveitar, né? Esse rompimento de média de 200. Para tentar fazer uma entradinha em R$9,96. E tentar buscar ali os R$11,64. Tá? Quando o preço está subindo muito. Né? A gente tenta aproveitar esse otimismo de mercado. Tá? Perceba que tem bastante, ó... Volume financeiro aqui acima da média. Né? E a gente vai tentar aproveitar... Só essa rebarbazinha aqui. Buscando ali os 16% na LocalWeb. Entendeu? Mas esse aqui seria um trade mais... É um período diário. Tá? Não no semanal. No semanal já... Ele já se encontra já querendo buscar... A média de 50. Então muito cuidado com ele ali. Né? Porque pode bater na média de 50. E retornar. Né? Mas ele no semanal está bastante interessante também. A gente pode pegar uma onda muito boa na LocalWeb. Que também é um ativo que está bem descontado, né? A LocalWeb valia R$36. Agora vale R$9. Papito, só uma pergunta. Então a gente estava fazendo assim de trás pra frente. O top 1 até o top 5. Esse todos... Os top 1 até o 5 é tudo diário? Não. Então... Esse da LocalWeb é diário. Sim. Tá? Esse aqui é o período diário. Né? Os outros é mais semanal. Tá? Semanal. Se bater... E pode bater... Pode acontecer que na semana, né? O... Bata o... O preço que você colocou no semanal. Porque... Por causa dessa variação gigante que está. Entendeu? Mas o... É. Hoje, por exemplo... Tirando aí só a Magalu, que era meio position, né? O restante é swing trade normal, né? Isso. Isso. A Anime 3... Não, não. Nem a Magalu. Eu também não posso falar que é position. Porque... O preço subiu 17%, né? Num dia. Né? E ela pode acabar batendo o meu alvo em 2, 3 dias. Entendi. Entendeu? Vai tudo depender do volume financeiro que vai entrar no ativo. Por isso que eu estou de... Bastante de... De olho nesse... Ela seria o top 6, seu. Então, o top 6 é a Ambev. Eu botaria a Magalu até na frente de leve 3 e de... De leve 3 e a Ambev 3. Ficaria o top 4 ali. Né? São 6 ativos. É. Foram 6 ativos que eu falei, não foi? Sim. Isso. Fora os que não ativarem, né? Então a gente fica na... Nessa aí de ativar na segunda-feira. Ok. Entendeu? Mas o... Todos esses ativos têm um grande potencial de subida. Né? Existem outros também que eu tinha notado, como o Goal. Né? Acho que eu anotei Goal, anotei Happy Vida. Né? Mas esses não... Não... Infelizmente eles não estão na Hot Stocks, né? Que é o meu filtro. Sim. Entendeu? Então eles não entram por causa disso. Por causa do filtro. Né? Com a tendência de alta predominando. No semanal. Ô Pito, só pra... Pra... Pra entender direito. Qual que seria a top 1 aí? Que seria... Top 1. Né? Um ativo pra você entrar... E aproveitar o otimismo aqui do mercado. Que eu tô de olho. É a Local Web. Tá? Então a Local Web tá na top 1 da minha lista. O top 2 ficaria com a EZTC. Tá? EZTC 3. Tá? Então ficaria a Local Web. EZTC 3. E o top 3. A Anime 3. Tá? Do 4 a Magalu. Quinto a Ambev. E o sexto a Leve. A Magalu você já está, né? Papito. Você já tá posicionado faz tempo nela, né? Já. É um nicho, né? Tô, tô. Tá indo no Swing Trade e saindo, né? Também. Eu tô fazendo isso, né? Eu tô com um preço médio de 4,25. Talvez, né? Eu devo entrar mais um pouco pra diminuir o preço médio. Tá? Eu devo entrar mais um pouquinho nela. Mas, do todo o Swing Trade, a Anime 3, a Local Web e essas outras estão mais favoráveis pra fazer o Swing Trade, tá? Vamos ver, né? Porque eu já separei um dinheiro bom aí pra entrar na segunda-feira, né? Querendo aproveitar esse otimismo do mercado. Sim. Então, pode ser que eu... Caso eu tive 4 ou 5 papéis, eu deva estar entrando. Entendeu? Aproveitando esse otimismo. Legal. Não, ótimo. Opa, Papito. Aí, acho que agora tá terminando, né? Mas dá uma passadinha naquela sua planilha que você enviou lá do... Tá. Dos seus resultados, cara. Até pro pessoal te conhecer. A gente vai mandar depois no grupo, tá? A gravação. O pessoal te conhecer mesmo. A competência que você tem. Entendeu? Não, eu... A planilha aqui, né? Eu fiz uma planilha aqui já com um terço do capital, né? Ou seja, eu não coloco mais do que um terço em cada trade. Tá? Então, por exemplo, se eu operar... Se eu dar um exemplo e operar com 10 mil, eu coloco no máximo 3.500 por trade. Tá? 3.330. Fazer as contas aí quem gosta de porcentagem. E já tô 4 anos, né? 4 anos já operando. Tá? Então, eu tenho essa planilha aqui. E ela é... Com todas as minhas operações de compra e venda de análise técnica, tá? Em 4 anos. E percebam que foram aproximadamente 80 operações, eu acho. Deixa eu ver aqui. Então, 80 operações, né? Essa é a última agora, que é a RDoor 3, que eu finalizei. Falei com vocês. A Ambipar. E a Natura também, né? Que eu tinha colocado aqui pra vocês também. A RDoor 3, que depois, em dois dias, acho que tinha voltado, né? Foi. É, acontece, né? Claro, é. Acontece. Mas aí, quando eu saí da Natura, eu já tinha capital disponível pra colocar na RDoor 3, entendeu? É por isso que... É por isso que você tem que respeitar o trade. Não adianta, né? Você ganha tempo com isso. Sim. E tempo é dinheiro na boca. Você ganhou dinheiro em outra, né? Isso, é. Entendeu? Você não tá nem aí com a China e com o Taiwan, né? Não é pra pita. Segue o gráfico. É, pô. Então, nessa planilha aqui, tem todas, né? As minhas porcentagens, quanto eu ganhei, quanto eu perdi, tá? Em cada ativo. 385 total? É, no final de quatro anos, a gente tem um 385%. Isso aí você tem que levar em consideração que é... Como é que a gente pode fazer a conta? É um terço, né? Não, é um terço do capital. Daria... Bota aí um. Tem que dividir isso por três, né? Isso, é. Daria uns... Pô, mas quem teve 100% em três anos, em quatro anos aí? Ninguém. Daria 385,51 vezes um terço, dividido pra quatro. Daria mais ou menos isso daí. Dá quase 100%, né? E o gerenciamento teu aí tá excelente, porque onde você teve stop aí é 2, 3, 4, 5% no máximo. Teve uns aqui que eu até... Não acontece, né, cara? A gente, ó, tem um menos de 28, entendeu? Acontece. Você insistiu? Você insistiu? Isso aqui foi mais o emocional mesmo, né? Não é... Trade também tem muito emocional, entendeu? Por exemplo, esse aqui de menos 44%, na Cogni 3. Eu fiz um trade com a Cogni, vendi uma parte e a outra parte eu segurei. A emocional pesou, tomei essa porrada. Não acontece, cara. Até o mago, o mago lá, o Igor Rodrigues, ele segurou a Cogni, ele tava reclamando todo dia que ele tá fudido com a Cogni, cara. Eu ainda consegui fazer um swing dela, vendi, né? E mesmo assim eu segurei, né? O emocional às vezes pesa, não adianta, pra qualquer trader, mesmo que ele for o top do mundo, ele vai tá fadado emocional, entendeu? Não adianta. É uma parte que a gente tem que... Tá aí 4 anos e 100%, né? É. 4 anos e não é argumento, né? Pô, se não fosse isso daí, você ia tá com mais de 400% de resultado, cara. Isso, né? Mas aí, por exemplo, a Espaço Laser foi esse ano aqui que eu perdi. Mas não foi por queima emocional, não. Foi o meu gerenciamento mesmo. Ela perdeu 30%. Você contemplava queimar 30% dela, né? Isso. É. O seu dinheiro tá controlado, né? Era um terço, né? Do risco. É, pô. Entendeu? Você... Não adianta, pô. Você bota o trade, ninguém vai acertar 100% do trade, né? Claro que não. Mas se você tiver um gerenciamento bom, você consegue... Pô, apesar de você ter uma queda dessa, você ainda consegue, né? Ter resultados positivos. Entendeu? Essa é mais... Só pra que o pessoal sempre pergunta qual é a taxa de acerto, tá? Dá pra gente fazer uma coisa aí. É só pegar tudo que é positivo, contar e... Bota uma... Tá. Um filtro lá em cima. Caralho, pera aí. Porque teve lucro, né? Talvez. Bota um filtro ali em cima. Três, quatro, cinco. Não, não. Faz assim, ó. Lá em cima, clica CTRL, SHIFT, L. Lá em cima. No L barra P. Aqui? Isso. Tá bom. CTRL, SHIFT, L. Aí, ó. Filtra agora o D, a coluna D aí. Só o L. Aqui? Não, embaixo. Na cima. Aí tem uma setinha aí, ó. Você faz... Setinha do lado aí. Isso. Clica no L aí. Ah... Aí agora você conta. Quanto você tem? Não, agora arrasta... Segura lá no primeiro e vai com SHIFT e CTRL pra baixo. Você já vê. E aqui, né? 47,79? É, 47. Ok. 47,79. Isso aí, ó. Aí só dividir. 59%. 59%. 59%. Perfeito, ó. Com um payoff quase de 2,1, né, cara? Ah. Entendeu? É, cara. Tipo assim... E nisso também eu fudei muita cagada aqui também, né? Não, sim. Esses 4 anos, pô. Eu ainda tive muita... Muita... Muita cagada que eu fiz ali, não adianta. Muita diarreia mental. É, pô. Não adianta. É você... Errando que você aprende, né? Não adianta, pô. Você nunca vai ser o cara que vai... Ah, bom, acertei 100%. Se o cara chega pra você e fala... Não, olha só. Eu acertei 100%, confia em mim. Pô. Você já tem que tomar cuidado com esse cara, pô. E? Pô. Mesmo com 59% de acerto, a gente ainda tem uma rentabilidade boa, né? Pra vocês verem. Que agora... Só tem que melhorar, né? Tô cheio de planilha agora. Com as planilhas agora de gerenciamento de risco, de alvo, né? Então tá... Tá bastante legal agora. Tô cheio de... Começando a ficar cheio de planilha. Depois eu não... Até disponibilizo algumas que eu uso pessoal. Que é... Se você não tiver um acompanhamento, né? Você tá fadado ao fracasso. Você tem que acompanhar seus resultados. Ver o que deu de errado. Né? E a partir disso... Você conseguir aprender com os erros. Quem me dera se eu tivesse com esse resultado aí, rapaz? 380%. É um resultado bom. Eu acho legal, assim, ó. Depois a gente melhora um pouquinho, deixa a taxa de acerto. Não, é... Se você conseguir até colocar o motivo da entrada, fica legal, entendeu? Ah, foi um aumento de médias, não sei o quê. Isso. Vai registrando. Eu coloquei uma planilha simples pra não ficar muito poluída. Mas eu tenho uma planilha maior que ele fala tudo, né? Todos aí. Os setups, é, os setups. Depois eu vou até colocar o setup do lado e fazer esse Ctrl Shift L aí que você falou. E ver, pô, talvez no setup aqui eu tive 100%, entendeu? Pra poder utilizar ele melhor. Dá pra fazer uns dashboards bem legal, cara. É. Essa aí. Papito. Oi. Você tinha um grupo pago, né? Que você cobrava um valor aí simbólico. Sim. Onde você jogava os seus calls. Você tem isso aí lá ainda ou não? Tenho. Tenho ainda. Tenho. Legal, porque é um valor baratinho que você cobrava, né? Só um valor simbólico só pra... Tipo assim, é mais pra galera... É, pra quem não tem vontade de querer mais, né? O cara só olha aquilo, ah, não, é a cal. E vai e segue a cal, entendeu? É um negócio mais simples, né? Recomendação. É, análise. Análise. É. Então, ô, Rodrigo? Sim. Mas, por exemplo, agora já tá ficando bom, porque, ó, no mês passado a gente teve um, dois, três. Foram três, né? Três análises, né? De ativo. Dos três, foi dois pra um, né? A gente teve a Magalu também, só que a Magalu não entrei aqui, né? Mas estaria... De quatro análises e três deram gain, né? Então... Tá ótimo, é 75%. Com dois pra um, sensacional, entendeu? A gente tem que ativar a matemática, vai lá em cima. Sim, pô. E isso que é interessante, né? Você ter um gerenciamento bom, né? É isso aí. Não querer ganhar tudo de uma vez, né, cara? Eu não vou arrancar o dinheiro todo do mercado. Acertei ação, vou casar com a ela, não. Essa disciplina é foda. Eu fiz uma... Eu fiz uma na Embraer que foi muito bom, né? Eu fiz um swing na Embraer. Sabe quando você fica puto, quando você sai e o mercado continua subindo? Sim, pô. Você quer... É exatamente isso que o Rodrigo falou. Você quer tirar tudo do mercado, mas é essa disciplina que é duro, cara. Vou dar um exemplo pra vocês aqui agora, recente. Ambipar 3. Que eu dei a cal. Dei a recomendação em 23,99. Né? Fiz a análise lá com o pessoal. Falei, pô, pessoal. Eu lembro. Eu fiz a recomendação da Ambipar, tal. Deu gain. Mas olha o que aconteceu depois. Né? O mercado devolveu tudo. Né? Aqui, ó. A gente só aproveitou. Poderia sair, né? Isso, ó. A gente aproveitou. Foi aqui, mais ou menos. A entrada. Você viu, Embraer? Poderia bater aqui. Né? Poderia chegar em 30,56 com a valorização de 20%. 25% mais, né? Só que peguei um percentual. 7,10. Foi pra outro, foi pra outro. Sim, pô. Entendeu? Pô, 7%, pô, no gain. Entendeu? Então tá ótimo, pô. Ótimo, gente. E o 7 em 7 chega a 380, né, cara? Pode se vangloriar com, ah, você sempre vai acertar o, né? O topo. Aquele lucro máximo. Não adianta, pô. Ninguém. A bolsa é imprevisível, pô. É. Acertar o fiofó da música não é fácil, não. Beleza, pessoal. Acho que é isso, assim, ó. A gente vai passar depois pro... O Pedro vai subir aí. A gente vai disponibilizar pro pessoal também, pra assistir. Tá fazendo bem legal, Papito. O pessoal tem comentado bastante na semana, entendeu? Sim, que pô. Tá dando entrada. E depois, Papito, depois a gente... Saiu uma coisa legal no Profit. E aí, depois eu... Que já dá pra colocar esses calls seus dentro do Profit e avisar a pessoa que tá dando o call, entendeu? Pô, é sério? Tá dando entrada, é. Pô, maneiro. Mas aí teria que criar um grupo no Profit, né? É, é. Não, mas aí é tranquilinho. Isso aí é o mais fácil. Aí seria topo, hein? Pô, aí o negócio ia ficar bom, hein? Tá bom? Eu acho que não vai ficar legal. Eu te falo, eu te vejo um tempinho, eu já começo a fazer e aí toda semana você faz, entendeu? Entendi. Não, beleza. Beleza, sem problema. A gente me delisa, porque aí fica legal, que aquilo ali vai avisando a pessoa, né? Sim. Fica bom mesmo. Tá bom? Beleza, pessoal. Ótimo o restante de domingo aí. Descansem pra amanhã. Pessoal também aí. Descansem, ficam à vontade aí, né? Pra me perguntar. Pode me falar pelo WhatsApp. Vou estar sempre à disposição, né? Então aproveitem aí o final de domingo. Ótimo dia dos pais aí, pra quem é papai. Beleza? Um abraço a todo mundo aí. Alô, galera. Boa semana pra todos. Valeu, até amanhã.